França e Estados Unidos propõem um cessar-fogo de 21 dias entre Israel e o Hezbollah no Líbano, escalada à próxima região de uma guerra total. Charles Michel quer uma reforma do Conselho de Segurança da ONU e diz que há membros que não estão à altura das suas responsabilidades. Putin faz alterações da doutrina nuclear e ameaça potências que apoiem a Ucrânia na utilização de armas de longo alcance. Governos europeus apelaram aos seus cidadãos para abandonar imediatamente o Líbano. O ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Jean-Noël Barro, disse no Conselho de Segurança da ONU que França e os Estados Unidos fizeram progressos importantes na proposta de um cessar-fogo de 21 dias entre Israel e o Hezbollah. Barro diz que espera que Israel e o Grupo Armado colaborem na implementação deste cessar-fogo. Esta plataforma vai ser rendu pública muito rapidamente e nos contamos sobre os dois partidos para aceitá-la sem tardar, para proteger a população civil e permitir que uma negociação diplomática se engaje. Esta declaração surge entre receios de uma nova escalada entre Israel e o grupo militante apoiado pelo Irã, que parece estar a aproximar o Médio Oriente de uma guerra total. Dirigindo-se às tropas na fronteira norte, um general de topo israelita disse que as forças armadas se preparam para uma possível operação terrestre no Líbano. Entretanto, o Hezbollah lançou dezenas de projetos contra Israel. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, apelou a uma reforma do Conselho de Segurança da ONU. O político belga apontou o dedo a alguns países por serem incapazes de punir crimes contra a humanidade e disse que isso fará com que se normalizem as agressões. Um candidato permanente no Conselho de Segurança é não um privilégio, é uma responsabilidade. Uma responsabilidade grande que se enviou apenas cinco nacionais para ser as guardiões da paz mundial. Hoje, alguns desses membros não estão vivendo com suas responsabilidades. O Conselho de Segurança deve ser reformado para fazer isso mais inclusivo, mais legítimo e mais efetivo. O presidente francês Emmanuel Macron partilhou um sentimento semelhante. Macron falou também sobre a guerra em Gaza, apelou a um cessar-fogo imediato e defendeu uma solução de dois Estados. O presidente francês não esqueceu o conflito no Líbano e afirmou que todas as partes devem respeitar as suas obrigações ao longo da linha azul. O presidente Vladimir Putin anunciou revisão da doutrina nuclear russa como ameaça ao Ocidente. A versão revista declara que qualquer ataque de uma nação não-nuclear com o apoio de uma potência nuclear será vista como um ataque conjunto à Rússia. A revisão parece querer desencorajar o Ocidente numa altura em que o G7 discute o potencial à luz de armas de longo alcance por parte da Ucrânia. Esta nova revisão abre portas a uma potencial resposta nuclear a qualquer ataque aéreo e surge após declarações de Putin que afirmou que o levantamento das restrições à utilização de armas de longo alcance significaria que os aliados da NATO e a Rússia estariam em guerra. Os governos portugueses, espanhol, francês e britânicos estão a aconselhar os seus cidadãos no Líbano a abandonar imediatamente o país na sequência das crescentes tensões entre Israel e o Hezbollah. Os ataques das forças de defesa de Israel contra membros do grupo militante libanês mataram mais de 560 pessoas no sul do país. Entretanto, um avião proveniente de Beirute aterrou no aeroporto de Copenhague com passageiros que escaparam aos ataques. Em Bruxelas, um porta-voz da Comissão Europeia disse que os líderes vão discutir a situação atual numa reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que está a decorrer em Nova Iorque. Referiu ainda que a União Europeia está pronta a atuar se houver necessidade de uma evacuação coordenada. milhares de pessoas no sul do Líbano foram deslocadas. Ainda foram deslocadas devido aos ataques israelitas. Esta foi a mais mortífera vaga de ataques desde a Guerra de 2006 entre Israel e o Hezbollah. O chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel anunciou que as suas tropas estão a preparar-se para uma eventual operação terrestre no Líbano. Dirigindo-se aos militares na fronteira de Israel, Herzi Halevi afirmou que os últimos ataques contra o Líbano se destinavam a preparar terreno. O anúncio surge depois do Hezbollah ter lançado dezenas de rockets contra Israel, incluindo um projeto de longo alcance que fez disparar as chirenes de alerta para ataques aéreos em Tel Aviv e no centro do território israelita. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, afirmou que Israel vai continuar a usar a força contra o Hezbollah no Líbano. Mais de 50 pessoas foram mortas nos ataques aéreos israelitas no Líbano na quarta-feira. Segundo o ministro da Saúde libanês, o número total de mortes nos últimos três dias é superior a 600. Também milhares de libaneses foram deslocados desde segunda-feira devido ao escalar da violência. O chefe da Política Externa da União Europeia disse na Assembleia Geral das Nações Unidas que as tensões entre Israel e o Hezbollah correm o risco de se transformar numa guerra total. O chefe da Política Externa da União Europeia Russian forces have reached the outskirts of Vugledar and might be now threatening the town from three sides amid what appears to be an intensified offensive push near the settlement. But analysts say the capture of Vugledar is unlikely to afford Russian forces any particular operational edge for further offensive operations in western Donetsk region. According to the available geolocated footage, Russian forces have broken to eastern Vugledar and are advancing there. They are also pushing on Vugledar's northeastern flank via Vodiane and southwestern flank via Prochistivka, likely in an effort to encircle the Ukrainian grouping in Vugledar and force it to withdraw. Located 50 km south of Pokrovsk, the strategic roadway junction and logistics hub, Vugledar is often called a fortress, which has been holding on for two years and a half. There are concerns that its loss would pose a threat to the southern flank of Pokrovsk, a priority target for Russian army in Donetsk region. But the Institute for the Study of War argues that Russia's potential seizure of Vugledar is unlikely to fundamentally alter the course of offensive operations in the area, saying that Vugledar is not a particularly crucial logistics node. Russian forces already either control or have fire control over most of the main roads running into the town, so the capture of Vugledar would not immediately offer Russian forces access to a new roadway nor cut Ukrainian forces off from a roadway that is crucial to their logistical supply. The Institute for the Study of War previously says that Russian offensive efforts near Vugledar and Pokrovsk are mutually reinforcing and they are intended to stretch Ukrainian forces along a wide front in Donetsk region. Que marca deixou lobby das grandes petrolíferas na política climática da União Europeia? As sete maiores empresas de combustíveis fósseis do mundo, juntamente com uma rede de mais de 50 organizações, participaram em mais de mil reuniões com a Comissão Europeia entre 2019 e 2024, de acordo com um novo relatório publicado pela Organização Transparência Internacional. Segundo Rafael Cariguei, estas empresas aplicaram 64 milhões de euros em lobbying, facto que as coloca entre as organizações com mais recursos em Bruxelas. O responsável disse ainda que foi encontrada uma sobreposição entre as redes de contactos e os delegados que estiveram presentes na COP28. Um outro relatório publicado pelos Amigos da Terra Europa afirma que a invasão da Ucrânia pela Rússia facilitou o acesso político das empresas de combustíveis fósseis ao aconselhamento sobre a resposta da Europa à crise energética. Ursula von der Leyen sublinhou que o sistema de transparência da Comissão deve ser reforçado, submetendo todos os gestores ao registro de transparência, uma base de dados que lista as organizações que tentam influenciar as decisões das instituições europeias.